Olá gente, como é que vai? Para quem não me conhece, não sei se eu falei meu nome, meu nome é César P. Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Sou uma pessoa simples do interior, vim da roça para cá, BH. Espero que vocês façam me conhecer aí, que sou gente boa, coração bom. Eu sou o tipo de pessoa assim, se tiver uma pessoa que eu estiver comendo alguma coisa, se a pessoa estiver perto de mim, eu reparto com a pessoa a coisa para comer, tá? Um dia eu estava na lachonete lá, tinha um rapaz na fila, era seis horas que abria a lachonete, aí eu estava na fila também lá, ele estava lá parado né, querendo comprar alguma coisa para comer, mas aí eu perguntei ele, ele ia tomar café, ele falou assim, eu estou querendo tomar, mas eu não tenho dinheiro, eu estou com vergonha de pedir, aí meu coração, mencionou meu coração, falei, eu vou pagar para ele, filho, vem cá, eu vou pagar para você, hein? Aí eu paguei para ele, aí a pessoa que faz o bem para os outros só recebe né, bem. Se a pessoa tem um coração ruim, só pensa maldade, aí Deus não gosta, tá? Deus só gosta de uma pessoa gente boa, tem um coração bom. Aí eu passei lá várias vezes, ver se eu vi mais, não vi, mas pelo jeito ele queria tomar um café, mas tinha vergonha de pedir as pessoas, ele era unido. Aí só tipo de gente assim né, a pessoa fica com dó né, pagar alguma coisa para comer, a pessoa ter vergonha de pedir, não está roubando, não está nada né, não está fazendo nada de errado, aí a pessoa fica emocionada com a pessoa assim. Mas é esse aí mesmo aí, espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Hoje é um domingo aí, eu estou gravando aí um churrasco que eu vou fazer hoje, aí durante o próximo vídeo vocês vão ver. Então falou então, até mais. E aí pessoal, como é que vai? Eu comprei dois quilos de carne aqui para fazer um churrasco, dois quilos de carne e comprei também um quilo e meio de asinha, de linguiça foi dois quilos também. Aí eu vou fazer um churrasquinho para temperar, eu gosto de usar esse sal grosso aqui tá? É uma delícia para se temperar, fica muito bom. Esse aqui ele já é temperado o sal também, tem cunha, tem um cunhado de tempero no sal. Tá bem, eu gosto também esse esse molinguesa também, é muito bom. Esse molinguesa é muito bom se temperar a carne. Carnazinha, linguiça, tem esse e tem esse outro também. E aí a carne fica saborosa para caramba, fica muito boa viu. Aí vamos ver se dá alguma coisa dois quilos de carne, porque tá muito caro. Mas para pouca gente, é só para a família também, não é muita gente. Dá para comer bastante. Aí eu uso o vinagre também tá? Eu gosto de temperar, bem temperadinho. Vou começar aqui assando essa carninha aqui agora. A churrasqueira é elétrica pessoal. Aqui é bom que não dá menos fumaça. A churrasqueira é elétrica, é bom que dá falta fumaça igual aquela de carvão. Tem também o espaço aqui também, é cheio de prata ali. O espaço tá muito grande aí, fica aqui. Vou colocar a churrasqueira de carvão. Aqui é a linguiça. Nıllar c vazia para o coração. Tá bonito. Não, não. Não, não. Também. Não. Não. o churrasqueiro é bom que nem a hora também que tá ficando, sabe, ela anda mais rápido talvez, mas só tem aquela de carvão fica alado aí passarinho, o que vocês estão fazendo aí, aprontando aí, de bagunce, fica aladinho aí tá, aí eu vou começar a gravar, o que vocês começam a bagunçar vocês aí, né essa churrasqueira elétrica aqui pessoal, ela tem a tampa, você pode usar com tampa e sem tampa aqui, a tampa dela tá com tampa dela, já que eu não sei o que eu acho que ela tá fazendo, eu vou mudar a língua, tá o pessoal aqui, fome, tá comendo mais carros, tá muito cara a cara, só com moda a língua, mas se a pessoa trabalha, pode comprar assim, Deus ajuda, quem trabalha, pode comprar a cara de cima, é complicado já tá ficando pronto o churrasquinho, é só saborear com a cervejinha agora cachaça não, cachaça no dedo não, só cervejinha eu gosto de tomar uma cervejinha em casa, não gosto de sair de rua não, de boteco, só que até as botecas tchau, não, não gosto de sair de rua não, o churrasquinho fica pronto, não gosto de sair de rua não, mas a gente vai morrer não, ah, não, 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 não bom, moleque mano, aqui tá ó me e e e ó e e agora que eu coloquei foi a minha linguiça a canta prova já agora é só picar ela né e agora eu vou tomar uma cervejinha agora você pega me cortar a carinha vou ver se ficou bonito Pode dar a hora, hein? Não. Tô bom, viu? Eu vou cortar agora, Luiz, quer almoçar, aqui tá uma cervejinha primeiro aqui, né? Eu vou cortar agora, tá? O arroz tá pronto. E a vinagrete, tá bem, viu? Aí, pessoal, a torrafa agora tá finalizando quase pronto. A carne já torcei, tá ligado ali. Florinho, ó, virar churrasquinho. Tá com medo, né, virar churrasquinho aqui, né? Vem cá, você virar churrasquinho. Se você virar churrasquinho aqui, eu vou... Dá pra comer churrasquinho de vocês, tá? A gente tem duas respostas certas. A gente tem duas respostas certas.